Tô procurando a comida da Mary. Sai! Olha, gente! Você não tá me escutando, Peteletra? Peraí! Olha pra mim desse jeito! Sai daí! O que eu faço com você, Peteletra? Tem que pegar com toalha, tem que começar a te bater! Dá umas palmadas! A criança tá mal criada! É, esse bichinho aqui, gente, ele não é igual os outros que eu vejo aí, não. Não, não é, não. Esse é diferente. Ninguém tá arrebendo aqui? Olha só, querendo me avançar! Para! Sai daqui! Sabe isso, né, gente? Por quê, né? Olha lá, gente! Porque eu não quero deixar ele fazer arte! Ele tá atrás da comida da... Pera! Ele tá atrás do meu pé! Peraí, peraí! Peraí que eu vou pegar a vassoura! Peraí! Peraí, peraí! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Cadê a vassoura ou o negócio do mosquito? Aqui! O negócio do mosquito! Vai! Vem! 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 Você não vai deixar a minha lhe colher? O que vai fazer? Que vem vovó, nada! Que vem vovó, nada! Eu não sou sua vó, eu sou sua mãe! E aí você tem que me obedecer! E você não tá me obedecendo! Criança tem que apoiar na bunda! Quem falou que não tem? Ah! Ah! Gente, vem em cima de mim! Você não vai ficar quieto! É no chão, é em cima da cama, é em cima da mesa! Você apronta em tudo quanto é lugar, peteleca! A merala! A merala! A merala! Olha lá! Fala até errado! Porque você me tira do sério! Fala sério, peteleca! Fala sério, peteleca! Olha lá, gente! Vem! Sobe em cima! Sobe! É, bye bye pra você também! Bye bye! Bye bye! E não vai! Não vem não, hein! Olha lá, gente! Com raiva do negócio! A merala! Ai, eu esqueci de gravar na outra câmera! Ai, ai, ai! Fica quieto! Fica aqui! Não! Não se assusta mais, não! Ah! Vai, Meri, comer! Vai, Meri, comer! Deixa ela... Não deixa a Meri comer que você vai apanhar! Vai, Meri, comer! Vai, Meri, papai! Também só comeu os peixes, gente! A Meri só comeu os peixinhos! A peteleca gosta dos peixinhos! Nossa! Que coisa! Eu não posso nem tomar meu café! Vai, vai, peraí! Vai, vai! Vai, vai! Fala, Meri! Vai, vai! Vai, vai! Vocês viram, né, gente? Como ficou, ó! Não vê! A pete ficou excelente, hein, gente? Olha! Dessa vez eu coloquei legal, hein! Quem quiser me contratar, ó! Faça qualquer serviço! Ok, gente? Vai, vai! A geladeira também ficou um espetáculo! Ó! Vai, vai, gente! Até mais! Olha! Vou deixar vocês aqui com esse corretor! O turninho do tempo! A Meri apareceu! Bye, bye, Meri! Bye, bye!